A saga Frieza é considerada por uma grande parte dos Forks de Dragon Ball como a melhor saga de todos os tempos da franquia. Eu, por exemplo, penso da mesma forma, porque pra mim, né, a saga Frieza é sim a melhor de todas. Porque, galera, você tem muitos elementos, né, incluídos nessa saga que fazem eu pensar dessa forma. Por quê? Porque a gente tem ali no começo da saga ali motivação, a gente tem combates épicos e também onde vemos Goku se transformar em Super Saiyajin pela primeira vez, se tornando um marco, tanto na história de Dragon Ball quanto na história dos animes. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael. Sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like pra dar aquela moral e não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações pra ficar por dentro de vídeo de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo de Dragon Ball. E se você quiser ajudar ainda mais, compartilha esse vídeo com os amigos que gostam de Dragon Ball, assim como eu sei que vocês gostam, e também entre pra nosso grupo de membros, porque assim você ajuda cada vez mais, né, incentiva cada vez mais o canal a trazer esses vídeos de qualidade, especialmente pra quem? Pra vocês. Agora chega de enrolação e vambora pro vídeo. Bom, galera, primeiramente eu gostaria de falar aqui que eu gostar, eu preferir, né, eu achar a saga Frieza a melhor de todas de Dragon Ball, não quer dizer que eu odeio as outras sagas. Muito pelo contrário. Eu gosto de todas, mas todo mundo tem que escolher ali, tem uma favorita entre muitas sagas boas que existem em Dragon Ball. Então, acredito que você prefira a saga Cell, você não odeia, não necessariamente, não necessariamente você odeia a saga Frieza, o Majin Buu, ou a saga do Saiyajins, você prefere a saga Cell, entendeu? Então, no meu caso aqui, eu prefiro a saga Frieza por ter esses elementos que eu falei aqui no começo, na introdução do vídeo, e que eu vou citar outros mais aqui nesse vídeo também, beleza? E a primeira coisa que eu gostaria de citar aqui nesse vídeo é a motivação, né, foi o que motivou os guerreiros Z, né, Kuririn, Gohan e Bulma também, e ir lá buscar as esferas de Namekusei pra reviver a galera. Porque assim, galera, você vê a consequência que gerou, né, a saga dos Saiyajins, que foi ali uma saga meio que de introdução, tanto de Dragon Ball Z, quanto da saga Frieza, porque Vegeta, Nappa, Raditz, ambos trabalhavam para o exército de Frieza, para Frieza, na verdade, né? Então, eles foram ali, né, incumbidos de ir até o planeta Terra, pra querer as esferas, pra serem mortais, né, pra tanto o Vegeta querer ser imortal, mas no fim das contas, eles estavam ali trabalhando pro Frieza, porque foi assim que o Frieza soube das esferas lá de Namekusei, né, que eles bateram aquele papo ali com o Piccolo rapidamente, então foram ali que eles souberam que existiam outras esferas, ainda as esferas que existiam na Terra. Mas voltando a falar sobre a principal motivação que fez com que Gohan, Bulma e Kuririn fossem buscar as esferas do dragão lá em Namekusei, galera, a gente teve ali a morte dos guerreiros Z, né, que foi um peso, foi uma perca muito grande, foi o Tenshinhan, o Yantia, o Kaos também, só que a principal motivação que fez com que eles estivessem em outro planeta, que foi a parte que eu mais gostei, foram terem matado o Piccolo, né, que quando o Piccolo morreu, o Kamesama também acabou morrendo, todo mundo sabe disso, e as esferas do dragão acabaram desaparecendo, e com isso, né, pela primeira vez em Dragon Ball, a gente teve uma situação em que as esferas do dragão não existiam mais. Claro, a gente teve lá na saga do Piccolo, o Daimao, que ele matou o Shenlong, só que a gente sabia que quando o Kamesama quisesse, ele poderia reconstruir ali, né, remontar os pedacinhos da estátua do Shenlong, e trazer ele de volta à vida. Mas nunca a gente tinha visto na história de Dragon Ball, que o Kamesama e o Piccolo tivessem morridos, e as esferas do dragão sumissem dessa maneira como tal. Então a gente viu ali na saga dos Saiyajins, essa ação gerou uma consequência muito grande, que foi a falta das esferas. E eles tiveram que ir lá buscar na Meikusei, um desconhecido que era muito longe da Terra, essas novas esferas, numa nova aventura, num novo planeta, que também a gente nunca tinha visto antes. Então esses elementos, essa motivação em elementos, pra mim, né, fez com que a saga do Frieza começasse já com os dois pés na porta, né. E outra coisa também que foi interessante nessa saga, é porque não tinha o Goku. Então o Goku, que era o peso pesado, que era o cara mais forte que tinha na Terra, ele não podia participar de imediato, de começo, justamente porque ele estava arrebentado na outra saga. Então você percebe aí o nível da seriedade, o nível do peso das coisas que foram feitas na saga anterior. Então, assim, essas coisas que fazem com que a gente levasse o Dragon Ball naquela época um pouco mais a sério. E a gente ficava pensando, como é que eles iam fazer pra resolver esses problemas todos que tinham sido feitos, né, na saga anterior. E outra coisa, você percebe também outra coisa, que foi o peso que tinha Gohan, que Gohan, Kuririn e Bulma carregavam ali. Por quê? Porque eles também tinham responsabilidade de não só reviver os Guerreiros Z, como também resgatar ali, né, reviver o Piccolo e fazer, trazer de volta as Esferas do Dragão da Terra. E agora falando sobre a ameaça em específico, né, que era o Frieza e todo o seu exército, galera, pra mim isso foi muito legal de se ver, porque assim, a gente não tinha só um vilão poderoso chegando, assim como foi ali o Cell. Claro, tinha os androides antes, né, mas depois o Cell trabalhou sozinho. E também a gente não tinha só ali o Majin Buu, como foi o Majin Buu também, que chegou ali sozinho. Teve o Daburá ali no comecinho, mas depois a maior parte da saga foi só o Majin Buu. O que mais me fascinou na saga do Frieza foi justamente isso aí. Foi que ele tinha um exército e nesse exército, como todo exército tem, né, tinha hierarquias. Tinha vários guerreiros, a gente ia subindo de poder. Tipo assim, no começo a gente tinha ali o Zarbon e o Dodoria. O Dodoria era mais fraco que o Zarbon, né, a gente viu ali no começo que o Vegeta acabou com o Dodoria facilmente, mas tomou a surra do Zarbon. E depois a gente teve ali a ameaça das forças especiais Ginyu, né, que teve o Capitão Ginyu, Rikun, Bota, Riss, Gordo, que foram muito divertidos e ao mesmo tempo ameaçadores. Então você percebe o seguinte, que tiveram vários chefes de fase, né, várias fases, até que os guerreiros A chegassem na ameaça maior, que era o Frieza. E o legal disso tudo é que você usa vários guerreiros, você não ficava só no Goku, só no Vegeta naquela época, ele já tava começando a fazer algumas coisas contra o exército do Frieza, tava começando a vir pro lado dos guerreiros Z. Aos pouquinhos ali foi o início de tudo, então você tinha essa dinâmica de guerreiros, né, o Piccolo chegando depois, você tinha essa dinâmica de guerreiros pra combater o mal, não ficava só naquele chefão todo poderoso e só quem poderia lutar contra ele era Goku ou Vegeta, coisa que a gente vê muito agora. Então isso que era o legal, isso que era o interessante de ver na saga Frieza. E todas essas fases que eu falei aqui pra vocês aqui agora, né, que eles enfrentaram com Dodora, com Zarbón e com as pessoas especiais de Ganyu também, antes que chegassem no Frieza, fez a gente pensar em alguns momentos que o caos ia tornar de vez, que eles iam perder o combate e não ia ter mais salvação, que os guerreiros Z iam ficar mortos pra sempre e não ia ter mais salvação. Até o próprio Goku, quando chegassem na Mekuzei, eu cheguei a pensar na época que ele não seria capaz, né, de bater de frente, nem com as forças especiais de Ganyu, justamente porque eles eram muito poderosos, né, tanto é que o Riku Mania esculachou o Vegeta no combate por um combate que eles tiveram, então você pensava a todo momento, tinha aquela sensação de perigo que é muito legal de ter, né, e você duvidava de que os guerreiros Z fossem conseguir, né, derrotar os assuntos de Frieza e o Frieza também no final e conseguir resgatar e reviver os guerreiros Z que foram mortos na batalha contra os Saiyajins. E falando do Vegeta agora, né, com a ausência do Goku que estava na Terra se recuperando, o Vegeta foi o cara da saga mais importante ali, né, que ajudou, de fato, o Kuririn, o Gohan e a Bulma também. Sim, por que eu tô falando isso? Porque ele tava com interesses próprios, né, ali de ser imortal, de reunir as esferas para se tornar imortal, mas sem querer, querendo, ele acabava ajudando ali, né, de certa forma, eliminando alguns guerreiros ali, o Taki, né, matou o Dodora, o Zarbom, ajudou na luta contra as forças especiais que ele conseguiu ali segurar um pouquinho a força ali do Hikungo, da galera ali, para ajudar o Gohan e o Kuririn de uma forma ou de outra. Até porque ele sozinho também não ia conseguir contra o resto do Freeza e muito menos com o Freeza. Então a gente viu ali a importância que o Vegeta teve. E também, né, galera, não só nos combates, como também em trazer para a gente aqui que não conhecia muito sobre os Saiyajins, toda a mitologia dos Saiyajins, inclusive do Super Saiyajin, que tanto o Vegeta quanto o Nappa conversaram sobre isso lá no início da saga dos Saiyajins e depois na saga Freeza é que o Vegeta citou com mais ênfase, né, sobre essa lenda do Super Saiyajin que foi aos poucos se introduzindo e preparando a gente lá para o final que aconteceria aquela transformação maravilhosa do Goku lá contra o Freeza. E falando agora do combate entre Goku e Freeza, o mais importante em si não foi a transformação no final. A transformação do Super Saiyajin para mim foi a cereja do bolo, né, foi a surpresa que a gente não esperava de jeito nenhum naquela época. Para mim, o mais importante ver na saga do Freeza hoje, depois daqueles tempos lá no passado, né, depois daquela época, foi o seguinte, foi o desenvolvimento que teve todo ali, né, aquele cuidado que aquele ator teve na época, com o desenvolvimento dos Saiyajins e depois de mostrar ali que os Saiyajins tinham algoz, tinham um cara que mandava neles que era o Freeza. Então você vê ali, a saga dos Saiyajins foi ali, né, o aquecimento para quem chegasse na saga Freeza e soubesse que o cara era mais pica das galáxias que os próprios Saiyajins que deram um trabalhaço ali para Goku, os guerreiros Z, lá na Terra. Então assim, você vê, depois disso aí, né, o Vegeta explicando toda a mitologia, como eu falei aqui agora, dos Saiyajins e depois tacando o Linha na fogueira porque ele fez com que o Goku, né, que chegou ali na hora H, que ele tinha acabado de ser morto ali, né, na frente do Goku, na verdade. Então você vê ali, o Vegeta tacando o Linha na fogueira, dizendo para o Goku todo o orgulho que ele tinha, tudo que o Freeza tinha causado para os Saiyajins no passado e fez com que o Goku acendesse aquela chama ali, né, e resolvesse que ele vingasse nessa briga contra o Freeza ali, né, a favor dos Saiyajins. Sem contar, galera, que assim, era um combate que colocava o Goku, né, que é o guerreiro que, porra, a gente sabe que era o que resolvia sempre os problemas lá na Terra contra um ser, né, contra um guerreiro mais poderoso do universo durante décadas que era o Freeza e ainda por cima que era o cara que foi o responsável direto pelo fim do planeta Vegeta, que é o planeta natal lá do Goku. Então você vê que a parada era muito, muito bem desenvolvida e a parada era muito séria que é esse combate. E depois disso daí teve aquele aquecimento entre o Goku e o Freeza e mais pra frente a gente viu o que? A gente viu que o Freeza matou o Kuririn tornando o negócio ainda mais sério. Então assim, não tem como você não gostar você ver essa saga do início ao fim e você não achar que essa saga ela tem esses elementos fascinantes com o que eu falei aqui no começo que foi por isso que eu gostei tanto dessa saga do Freeza. É uma reviravolta atrás da outra, né, um plot twist atrás do outro. Até mesmo as transformações do Freeza era uma coisa que a gente não tinha aquele costume na época, né, uma coisa que isso me surpreendeu e muito na época. Eu achava que o Freeza era aquele ali e ele seria daquela forma até o final. Mas ainda bem que não foi porque eu curti demais as transformações do Freeza na época. Aquela transformação que ele efetuava ali, né, naquele momento que ele lutava com o Vegeta, com o Kuririn, Gohan, depois com o Piccolo, eu ficava assim, caramba, esse cara não tem limite. E isso me passou também aquela sensação de que não tinha como derrotar esse cara. Como é que o Goku ia fazer quando ele chegasse lá, né, pra derrotar esse cara? E a gente viu ali como eu falei aqui agora que o Freeza matou o Kuririn e aí o Goku se transformou em Super Saiyajin que foi mais um plot twist que a gente também não esperava na época tornando essa saga muito, mas muito interessante com esses elementos fantásticos. Fora o combate também que teve o Goku contra o Freeza, ficaram quase 20 episódios de combate, se degladeiram lá entre um e o outro que foram fantásticos demais. Então, assim, quando eu assisti a saga pela primeira vez, eu falei, gente, isso é uma obra-prima e isso pra mim não tem como, é difícil você ter uma coisa melhor que isso daí relacionado a Dragon Ball. Pra mim, a saga Freeza é perfeita do início ao fim, não tenho o que reclamar, claro, tem algumas coisinhas aqui ou outras que eu, por exemplo, mudaria, mas é muito pouca coisa porque, assim, ela traz muita informação e, ao mesmo tempo, a ação hardcore da forma que Dragon Ball é e sempre deve ser. Bom, galera, mas é claro que essa é só a minha opinião, né, baseada no que eu assisti da saga Freeza e eu tomei pra mim, assim, esses elementos que eu citei aqui, esses tópicos que você tem aqui nesse vídeo de hoje como, pra mim, isso fez com que a saga Freeza, pra mim, fosse a melhor de todos os tempos de Dragon Ball. Mas agora eu quero saber de vocês, qual é a saga que vocês preferem em Dragon Ball? É a saga Freeza? É a saga Cell? É a saga Majin Buu? É a saga agora do Super? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui e pra vocês o Kamehameha! Kamehameha!